Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBK de Geotecnologias e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um complemento do QGIS chamado IBGE-CENSO, que permite baixar os setores censitários já com as variáveis para trabalhar, os indicadores. Então você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, vem aqui na janela, digita IBGE, vai aparecer esse CENSO IBGE, clique em instalar, no meu caso já está instalado. Aí para você usar ele, vai aparecer nesse botão aqui, você clica, vai aparecer essa janela, tem a aba CENSO 2010 e 2000, 2000 está ainda em desenvolvimento ainda. O 2010 você vai escolher o estado, está certo? E o município. Quando você escolhe o estado, é normal ele travar, porque ele vai carregar os municípios, isso é normal. Então como exemplo aqui eu peguei Santa Catarina e vou pegar outro município, por exemplo, Florianópolis. Então eu venho aqui, vou pegar aqui Florianópolis, aqui Florianópolis. E aqui, tabela, aqui estão as variáveis. Então eu vou vir aqui, arquivo domicílio características gerais, e aqui ele vai ter a descrição dos indicadores. Caso você tenha alguma dúvida, clica nesse botão aqui, a documentação, vai abrir um PDF e ele vai falar para você quais os indicadores você pode usar. Então aqui no meu exemplo, eu quero usar o V12, que é o Domicílios Particulares Permanentes com Abastecimento de Água Geral, da Rede Geral, concessionária. O V17, que é esgotamento sanitário. E o V35, que é domicílios com coleta de lixo. Então, eu venho aqui, arquivos domicílio, aí eu venho aqui no 12, clico nesse botão, o 15, o 17, clico nesse botão, e o 35. Esse botão aqui, ele vai selecionar todos de uma vez. Esse botão aqui tira, tá? Esse aqui tira tudo de uma vez. Você também tem a opção de somar os indicadores e dividir por algum, mas eu não recomendo fazer isso, tá? Habilita essa opção que vai carregar o município, o distrito e os subdistritos. E aí é só dar um OK, tá? Espera um pouco. Olha só, ele vai carregar. Vamos desabilitar aqui as camadas. Só deixo aqui setor sensitário. Aqui tá em azul. E aí você clica nesse botão, né, de informação, identificar as feições, e clica aqui, por exemplo, eu clico aqui nessa ilha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui embaixo, né, ele tá marcando com X e quer dizer que não tem nada. Se eu clicar nesse daqui, ó. Ó, ele vai falar pra mim, tá vendo? 29, 1 e 48. Então, são 29 domicílios abastecidos com água, 1 município abastecido com esgoto e 48 com coleta de lixo, tá? Então, só tem que tomar cuidado pra uma coisa. Os campos, né, os atributos estão em texto. Se você vir aqui, ó, propriedades, você vai ver que, por exemplo, o campus, ó, tá vendo? Ele tá como string, como texto. Se você quiser, se você quiser trabalhar com operações matemáticas, por exemplo, que é um indicador socioambiental, você tem que converter pra número, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra você como faz. Você vai vir aqui, botão direito, abrir tabela de atributos, clica nesse botão aqui, ó, alternar modo de edição. Vem nesse botão aqui, ó, novo campo. Então, por exemplo, vou colocar aqui V35. Aí, aqui, ó, número, você pode colocar número inteiro, né, e dar um OK. Certo? Pode sair do modo de edição. Aí, você vai clicar nesse botão aqui, ó, abrir calculadora de campo. Aqui, você vai colocar atualizar um campo existente e vai escolher o que você quer atualizar, V35. Aí, aqui do lado, é só você vir aqui, ó, campos e valores. Só clica aqui no V35, né, no caso, e dá um OK. Aí, ó, automaticamente ele vai converter pra número, né, tá? Certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Dá pra... É uma forma muito mais fácil de trabalhar, né? Não precisa ficar baixando no portal e, principalmente, não precisa ficar fazendo o join, né, a união entre tabela e o arquivo vetorial, né? Fica bem mais prático, tá bom? Então, é isso. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Obrigado.